Olá pessoal, eu e minha filha nós estamos aqui que nós acabamos de chegar do mercado, nós fomos fazer uma comprinha ali no açaí e vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, tá? Algumas coisas eu não vou detalhar o valor, né? Mas alguma coisa que eu lembrar eu passo pra vocês os valores, tá? Então, meninas, vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, vou começar aqui pelo congelado, pra poder guardar lá na geladeira. Então, eu comprei esse frango, ó, o quilo do frango tava bem baratinho, deixa eu ver se eu foco pra vocês, ó. R$4,79, não quer focar, mas esse frango aqui não é muito grande, mas ele deu R$8,87. Aí eu comprei também essa bandejinha de queijo mussarelo, olha, tava R$1,94 o quilo. Aí essa bandejinha saiu por R$7,38, comprei também presunto sadia, a bandejinha tava R$1,84, saiu por, essa bandejinha saiu por R$6,96, né? Comprei também alho, o quilo do alho tava R$9,90. Eu comprei, deixa eu ver aqui, 422 gramas, eu R$4,18. A minha filha tá me ajudando, né, a fazer o vídeo, fica mais fácil assim, ó, batata, monalisa, R$1,79 o quilo, saiu por R$2,43, um quilo e R$3,58. Tomate, ou é, isso aqui é limão. Limão não tava muito caro, porque o limão tá uma fase cara, né? Tava custando R$3,98, esse pacotinho aqui saiu R$3,14. Comprei também duas cenouras pequenas, a R$2,39 o quilo, saiu R$0,47. Comprei cebola, ó, tava R$1,89 o quilo da cebola, esse pacote aqui saiu por R$3,10. Essas cebolas são enormes, então eu não trouxe muita. Porque eu prefiro cebola pequena, mas lá não tinha. Olha só o tamanho dessa cebola, que enorme. Mas o preço tava bom, né? R$1,89. E de mistura, meninas, eu só comprei o frango, porque eu comprei no cartão que meu esposo pega no serviço. Então, eu só compro o grosso, né? Arroz, feijão, produto de limpeza. E a mistura eu não compro no cartão, eu compro no dinheiro. Eu não comprei hoje, vou comprar só depois do dia 5, tá? Agora, minha filha vai dar uma volta aqui. Vai mostrar o leite. Começar pelo leite, ó. Eu comprei esse leite aqui, Jussara, ele é de garrafinha, que hoje lá, esse aqui era o que tava mais em conta. Tava R$1,99, comprando de embalagem fechada, né? E eu comprei 15 litros de leite. Tá aqui. Bolacha de maisena marilã, tava R$3,49. Eu comprei três pacotes desse e minha filha quis que eu comprasse desse aqui. Olha que bonitinho, olha o tamanho da bolachinha. Ele é mini, ó. Foi o mesmo valor dessa aqui, ó. Dessa grande, né? Mas eu trouxe essa aqui porque eu achei bonitinho. Aí aqui tem 350 gramas. Vem um pouquinho a menos, porque essa aqui vem 400 gramas. Mas o valor foi o mesmo, né? Comprei também 4 quilos de feijão. Esse feijão neném, ele é muito bom, ele é bem branquinho. Tava R$2,79 o quilo. Comprei 4 quilos. Farinha de mandioca. Eu não lembro o preço da farinha de mandioca. Comprei filtro de papel, 3 corações. Esse aqui tava R$2,15. Comprei 2 miojo. Um de carne e um de galinha. Comprei leite de coco. Tava R$1,99. Dessa marca aqui. Sardinha coqueiro. Com molho de tomate. Tava R$2,27. Coco ralado, 100 gramas. Tava R$1,80. Comprei creme de leite. Olha, tava na promoção. Tava R$1,47. Comprei 3. Também comprei leite condensado. Tava também na promoção. R$2,09 cada uma. Também comprei 3. Comprei uma caixa de tangue. E mais alguns aqui sortidos, ó. A gente toma bastante desse suco. Minha esposa leva pro serviço. Então, eu compro bastante dele. Comprei esse aqui. Que é creme de avelã com cacau. Ele é... Pra quem não conhece, ele seria Nutella, né? Mas como Nutella é marca, eu comprei dessa marca. Eu não conheço. E eu comprei pra experimentar. Custou R$7,99 esse aqui. Duas margarinas Doriana. Tava R$2,99. Ela é bem gostosa, com sal. Tava na promoção também. Comprei duas gelatinas de limão e de morango. A gelatina tava R$0,89. Comprei farinha de tapioca. Goma de tapioca, né? Que aqui nós gostamos muito de tapioca. Só que eu não vou poder comer hoje. Porque eu não comprei coco lá. Eu gosto de comprar o coco fruta. E não comprei lá na saída. Não sei porquê. Comprei... Maionese amélia. Essa maionese aqui tava R$3,60. Comprei esse macarrão Petit Bom. Ele é lindo. Foi R$2,47. Esses dois Dona Beita aqui foi R$1,58. Espaguete. Molho Quero. Eu gosto do Fugini, mas lá não tem Fugini. Aí eu trouxe só três Quero. Óleo. Tava R$2,99. Comprei quatro. Ketchup Ekman. Tava R$3,60. Eu compro do Grandão porque aqui nós gostamos muito de ketchup. E também eu faço estrogonofe, né? Com ketchup. Arroz Solito. Tava R$9,40. Café Pilão. R$9,89. Eu comprei dois. O arroz eu só comprei cinco quilos porque eu tenho cinco quilos lá ainda. Papel Toalha. Tava R$2,90. Sal. Eu não lembro o preço do sal, mas foi menos de R$1,50. Sal Lebre. Comprei também dois requeijão vigor. Tava R$3,50 cada um. Comprei dois. Farinha de trigo rosa branca. Tava R$1,99. Comprei dois quilos. E aqui tenho dez quilos de açúcar. O açúcar tava R$1,67 o quilo. E agora vamos partir pra área de higiene e limpeza. Comprei Sif. Meu queridinho. Que eu uso bastante aqui em casa, né? No fogão. Uso pra limpar essas partes brancas dos móveis, né? E tava R$4,55. Comprei cotonetes dessa marca Cotton. Tava R$0,90. Dois sabonetes Johnson. Tava R$0,80 cada um. Comprei o Francis. O Francis tava R$1,25. Duas pastas de dente. A close-up vermelha tava R$2,60. E essa close-up branca tava R$1,70. Comprei esse sabão em pó. Um quilo de sabão em pó brilhante. Tava R$4,70. Comprei dois detergentes de em pó. Tava R$1,08. Eu uso quatro, mas eu ainda tenho lá. Comprei amaciante Urca. Ele é muito cheiroso. É muito bom essa marca aqui. Eu uso sempre. Tô bem cheiroso. E a roupa fica bem macia. O amaciante eu paguei R$2,99. Dois litros. Comprei também... Aqui tem dois litros de água sanitária suprema. Tava R$2,40. Comprei duas escovas. Tava na promoção. R$3,50 com duas unidades. Comprei também esse papel higiênico Fancy. Que eu sempre compro ele. Com 12 unidades. Tava R$10,60. Ele é muito bom esse papel aqui. Olha só. Eu gastei R$284,62. A lista é bem grandona. Eu achei que eu economizei bastante. Porque eu comprei muita coisa aqui. Uma benção esse mês, né? Aliás, todos os meses tá sendo uma benção, né? E eu vou dar uma dica pra vocês, meninas. Antes de vocês saírem pra fazer compra. Vocês entreguem a hora e adeus, né? Pede pra Deus abençoar e prosperar suas compras, né? Pra que vocês consigam comprar tudo que vocês precisam, né? Que não venha a faltar. E por enquanto é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, compartilha o vídeo, dá um joinha e até o próximo vídeo. Tchau!